Por que as coisas precisaram chegar a esse ponto, Ramsés? Eu... Deus sabe que eu não queria que tivesse terminado assim. Deus sabe. Sim, o faraó e o Egito tiveram grandes perdas. Mas, e tudo o que eles tiraram do meu povo todos esses anos? A conta da iniquidade sempre chegará. Ashi-ra, ladonai ki gaoga. 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 Ashi-ra, ladonai ki gaoga.